Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor. Ó, meus amor, já é hora de almoço, eu levantei cedo hoje, não é que tem sol, mas o dia amanheceu com o mormaçozinho, eu tô aproveitando o mormaço, tô lavando o restinho de roupa, que eu ontem fiquei naquela secação, na secadeira do fogão, e aí hoje, eu já levantei, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu já fiz hoje. Deixa eu mostrar aqui, ó, organizei a geladeira, quero mostrar pra vocês as coisinhas, ó, esses pão aqui, gente, eu guardo, ó, na sacola, sabe pra quê? Pra fazer um pudim de pão, pra hora que eu tiver um tempo, fazer uma farinha de rosca, eu guardo pra essas coisas, tá? Aqui na geladeira eu tenho um miudinho de frango que eu falei com vocês, tem uma vasilhinha que tá com leite coalhado, tem uma vasilhinha de feijão, duas vasilhas de arroz, aqui em cima, ó, tá os dois suquinhos de maracujá, peraí, tá os dois suquinhos de maracujá aqui que eu fiz, né? Aqui tá uma polpa de grume-chama e duas polpa de goiaba, quando eu quiser fazer suco natural, tá? Tem salsicha aqui, eu tô fazendo um tour pela geladeira e mostrando o meu almoço do dia. Aqui tem um pouquinho de linguiça, aqui tem salsicha, ó, salsicha aqui, aqui tem um purezinho de batata baroa que tá congelado, qualquer dia que me der vontade eu como. Farofa que eu fiz a mais ontem, congelei, esse aqui, deixa eu ver o que que é, meus amor, vamos ver, ué, o que que é isso aqui, meu Deus? O que que é isso? Ah, eu vou abrir aqui pra mim ver o que que é, vou tirar pra ver. Ah tá, isso aqui é tempero, ó, pra carne, tempero pra carne eu congelo também, porque aí ele rende muito, tá? Isso aqui é um molinho de tomate, né? Queijo ralado, milho verde, isso aqui é a banha de galinha que vocês viram derreter, tá vendo? Isso aqui é um pouquinho de bicarbonato, ó, bicarbonato que eu botei aqui, tá? Agora aqui dentro, deixa eu mostrar pra vocês, eu dei uma organizada aí, esse potinho aqui eu tenho um pouquinho de varinha de rosca, que aí eu faço mais com aqueles pão velho, ou pode fazer um pudim de pão, às vezes chega uma visita, eu resolvo fazer um pudim de pão. Aqui açúcar e canela, lá meu coador com a jarra que eu gosto de botar na geladeira pra não passar bicho nem nada, eu sempre boto o coador de café na geladeira. Isso aqui é um pouquinho de alho, ó, cascado, isso aqui é uma vasilhinha, quer ver? De alface já lavado, ó, de alface já lavado, já tá lavado e tá prensado aqui dentro, ó. Se precisou fazer uma saladinha, você já tem. Aquilo ali é um pouquinho de leite que tá na chaleira. Aqui é o pote com o frango assado, aqui é um pouquinho de macarrão no alho e óleo que eu botei ali, até pra esquentar um pouquinho pra me comer pro almoço. Isso aqui é margarina, olha a gaveta de legumes que eu tenho aí. Tem umas quatro laranjas pera aí, a batata inglesa, um tomate lá no canto, as manguinhas, ó, galotinha, alho, cenoura, umas três cebolinhas e batata doce. Eu não compro muito eira de coisa pra não ficar estragando aí. Ó, o ovo, né? O ovo. Tô mostrando tudo pra vocês aqui. Isso aqui é o xarope de romão, que isso aqui é muito bom, tá na geladeira, mas isso aqui é um santo remédio. Canela, pó royal, potinho com alguns condimentos, né? Aqui dentro tem gengibre, tem caldo quinoa. Aqui, ó, lembra que eu fiz o bolo? Separei um pouco de ameixa, ó. Depois eu vou fazer bem caldo. Não vou fazer caldo nessa ameixa não, vou deixar ela seca, sabe por quê? Igual se eu não fizer nenhuma outra receita, eu pego, deixo ela pra botar na farofa de Natal. Geleia de jabuticaba, né? Os temperinhos ali, garrafinha d'água, o azeite. Tá? Essas coisas assim. Tá tudo assim, normal, tá? Tudo normal. E a comida que eu tô arrumando pra mim é essa aqui. Eu peguei um pedaço de frango assado que tá congelado, ó. Botei o macarrão. Botei o macarrãozinho aqui, tá? Botei o macarrãozinho. Meus amores, olha eu de novo aqui. E sabe o que que eu fiz? Já limpei, dei uma faxina boa no fogão. Limpei, o azulei. Só falta agora eu começar a limpar e ser vasculhante. Limpei o armário em cima. Como é que tá bonito? Dei uma faxina no armário em cima. Arrumei tudo aqui. Limpei, fiz uma faxina boa. E já quero mandar uns beijos bem gostosos. Um beijo pro Rafael de Sergipe. Um beijão pra você, Rafael. Um beijo pro Leonardo, pra Giovana. Que foi a mãe deles que pediu pra me mandar esse beijo. Porque as nossas crianças me amam. Eu amo vocês também, meus amores. Um beijão pra vocês. Um beijo pra Neide Damasceno, lá de Barbacena. Tá, ó. Neide, um beijão pra você. Um beijo pro Ayrton, pro Arthur e pra Ana Beatriz. Um beijão pra vocês. E um beijo pra Lucinda de Irecê. De Irecê. Ó, beijo pra vocês. Agora eu vou dar uma limpeza no chão da cozinha. Eu já peguei. Olha, eu quero mostrar pra vocês antes. O que que eu fiz aqui, ó. Como eu ganhei aquelas couvaiadas toda ontem. Vocês lembram aquelas couvaiadas que eu ganhei? Deixa eu virar essa câmera aqui um pouquinho. Que eu quero mostrar pra vocês. Eu lavei toda essa cor. Tá eu na linha fazendo barulho lá fora, meus amores. Aí, ó. Lavei essa couve. O que que eu vou fazer com essa couve? Eu vou pegar e vou guardar. Porque eu lavei, botei escorrer. Vou ainda só pra limpar esse vasculhante. Essa parte do azulejo aqui. Do vasculhante que eu tenho que limpar. Chega sexta-feira, eu começo minhas faxinas. Agora eu vou dar. Antes de eu lavar o chão, eu vou cortar. Vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu vou acabar. Eu quero limpar o armário e o vasculhante ainda antes. Vou começar a cortar essa couve. Sabe o que que eu fiz pra lavar essa couve? Porque essa couve tava com esse fogãozinho. Então, eu peguei. Sabe o que que eu fiz com ela? Eu peguei, você pega. Você bota uma bacia grande. Joga as folhas de couve dentro. E botei mais ou menos umas duas colheres de água sanitária. Eu coloquei duas. Porque tinha algum pulgãozinho. Tem umas que vêm sem pulgão. Como essa vem com pulgão. Eu botei duas colheres de sopa de água sanitária. Tá? Eu botei, aproveitei, botei meus panos de prato. Ficou branquinho. Botei na água sanitária de molho e ficou branquinho. Aí você deixa de molho um pouco. Depois você enxaga. Enxaga bem enxaguada a sua couve. Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou guardar picada. Sabe por quê? Na hora que a parte vinha, ela já leva um pouco. Porque ela adora couve. Mas às vezes, por falta de picar, costuma comprar picada. Sendo, gente, que às vezes... Compre a couve picada. E a couve bem suja. Aí você lavando. Ela tá crocante. Foi a minha vizinha que trouxe. Até mandei umas folhinhas pro Naninha levar pra galinha. E eu vou picar aqui. Que aí dá pra... A Paty leva um pouco pra ela e Fernando comer. E eu deixo um pouco aqui pra gente. Tá? Então. O que que eu vou fazer? Eu já vou organizar. Que tá crocante, tá vendo? De tão fresquinha que a couve tá. Aí eu vou picar. Pica um pouco pra mim e um pouco pra ela. Porque couve, gente, é uma coisa que tem muita vitamina. Nunca vi. Ah, quando tem ferro, meus amores. Vocês que tem anemia, bate um suco com água mesmo. Só a couve. Só a folha de couve mesmo. Bate e toma de vez em quando. Pelo menos umas duas vezes por semana você faz esse suquinho. Te dá uma energia. Quando eu tomo, me dá uma disposição. Principalmente vocês, gente. Ou vocês, mulher. Na semana que vocês estivessem com regra. Ou vocês tomam suco de couve. Porque perde sangue. Aí você... Você é um ferro. É uma vitamina muito natural. Aqui, ó. Ela tá crocante, tá vendo? Isso é couve. Que você pode até fazer retalhada. Porque ela não... Ela tá macia. Você nota que ela tá macia. Ela tá quebrando na minha mão. Conforme eu tô arrumando a folhagem aqui, ela tá quebrando. De tão fresquinha que essa couve tá. Eu falei com vocês que eu disse e que trouxe. Agora eu tô picando. Não vou picar tanto fininho de mar também, não. Mais ou menos. Sabe por quê? A couve, quando ela tá fina demais, não dá o sabor dela. Eu sei ficar fininho, tá? Só que eu não vou picar tanto fininho. Porque eu acho que... Tira um pouco o sabor da couve. Depois eu pego, esquento um óleo, jogo um alho. Deixa ficar bem lourinho. Dou uma passada e tiro. A couve ficou uma delícia. Não é bom você cozinhar demais a couve, não. Você passou naquele alho e óleo bem quente. Ela pega, ela já tá boa. Você mistura assim, deixa murchar assim de riga. Fica uma delícia a couve. A hora que eu for refogar aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que eu faço. Tem gente que bota às vezes a couve no fogo, fica cozinhando ali a couve. Você tira todo o sabor da sua couve, tá? Então, você não faz assim, não. Você bota o alho, bota o óleo, né? Coloca o alho. Aí você fritou ali, você joga. Você joga a covinha dentro, mistura. Naquele óleo quente já tá bom. Olha, tá crocante. Ó, pra falar a verdade com vocês, ela tá gostosa até de você cortar. Tá boa até pra você cortar a couve. Já corto, já boto. Vou ver se... Ah, é, tem uma vasilhinha da pátia aí. Inclusive, é a vasilhinha que tá com alface lá na geladeira. Não tá 100% fino, não. Mas, tá num tamanho bom pra você refogar e comer sua covinha. Crocante do jeito que ela tá aqui. Se eu tivesse cortado um pouquinho mais grosso, ainda ficava bom. Mas, eu tô cortando mais ou menos. Porque eu sei cortar fininho. Fininho igual a linha. Mas, o sabor dela altera. Como essa couve que é pegada no pé aqui na hora da minha vizinha, ela tá crocante assim por isso. Porque é fresca. Chega a ser sucurenta, grossa. Só de você cortar, você sente o frescor dela e a maciez que tá. Só que eu tive que fazer uma lavação nela meia demorada. Por isso que eu não mostrei pra vocês que eu tive que botar uma vasilha grandona, botar água sanitária, botar a couve, deixar de molho, depois enxaguar bem, pra sair todo o pulgão. Enxaguar, 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 até não querer mais. E pra sair o cheiro do cloro também. Tinha que lavar. Tá com cheirinho bom, cheirinho de couve delicioso que tá aqui. Meus amor, vocês tão vendo quanta coisa que eu tô fazendo hoje? Agora eu vou limpar ainda essa parede aqui do vasculhante. O azulejo e a janela. Vou limpar bem e vou começar a lavar o chão. Lavar o chão que eu falo é dar aquela geral mesmo no chão. Eu pego, gente, sabe o que é que eu faço? Vocês não sabem o que é que eu faço. Eu pego detergente ali, eu pego um pouco de detergente. Ó, eu pego água sanitária, faço um negócio assim, um caldinho. De água sanitária, de detergente, porque é bom, porque é cozinha, sempre tem uma gordurinha. Água sanitária, detergente, faço aquele negócio e pego e começo a enxuregar no chão. Começo a enxuregar no chão. Fica limpinho, fica clarinho o chão. Clarinho, assim que eu faço. Aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou picando o restante, porque eu também não vou prender vocês aqui eu picando essa couve toda. É só pra vocês verem mais um pouco de coisa que eu tô fazendo nessa manhã. Vou limpar esse chão aqui todo. Quero mostrar uma coisinha pra vocês. Olha como que tá ficando o nosso piso aqui, meus amor. Olha aqui. Olha que o piso já começou a ser colocado aí, ó. Olha aí. Olha. Olha, meus amor, o nosso salão já começando a botar o piso. Tá? Tá vendo que lindo? Eu não tirei aquele painel de lá ainda não, meus amor, que eu tô querendo arrumar um negócio, um lugar, uma pasta, alguma coisa pra guardar ele direitinho. Se não, ele é pra ele não estragar. Porque aquilo ali já serve pra outra criança, pra fazer festa, né? Porque não é barato aquele painel, ó. Meus amor, nós vamos ficar por aqui, porque eu ainda vou lavar a cozinha. Agora eu vou pegar, vou passar a vassoura, porque conforme eu limpei pra parte de cima, agora tem que começar a fascinar o chão, tá? E logo nós temos mais vídeo, meus amor, mais novidades pra vocês. Tá, ó. Um beijo, bom dia, meus amor.